Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Force, e bem-vindo de mais um vídeo, e estamos aqui com um game que não é um jogo, não é um jogo, na real, é um jogo que não é um jogo, e é o There is no Game, Wrong Dimensions, que foi lançado na Steam recentemente, se eu não me engano, ele é muito, muito, eu não sei nem explicar, ele é muito, eu zerei ele em live, e... Estou postando aqui um primeiro videozinho, se vocês curtirem a gente continua, certo? Ele é muito bom, mas é aquele tipo de jogo, lembra que não é um jogo, único, que você tem que assistir para entender, então eu espero que vocês curtam, e é isso, se quiserem ver mais não esquece de comentar aí embaixo, deixa o gostei para apoiar o vídeo, é muito importante o canal, lembrando que tem vídeo novo todo dia, meio de meio aqui no YouTube, e tem live lá na Twitch às 3 da tarde, então segue as lives lá, Twitch.tv.tv.com.br, tem o link na descrição, e curtam o vídeo, velho, se quiserem mais, comentem aí embaixo. Vambora. Se você pode ler isso, saia do programa, tá? Se puder deslir isso, salde o programa. Se puder deslir o programa. Se puder deslir, se puder deslir, quitar o programa. Quando você puder deslir, você quer ver... Nossa. E aí, complicou. Eu ia falar que eu sabia falar todas as línguas, mas aí... Aí... Puts. Aí não vai dar não. E aí, vamos pular aqui. É, amanhã lança o mapa novo no Fall Guys, que na real é velho. E lança algumas correções aí. Vambora. There is no game. Mano, eu joguei... Mano, eu joguei esse jogo. Quer dizer, o 1, a primeira versão desse jogo, o 1, sei lá, há muito tempo atrás. Acho que tem no YouTube. Talvez tenha no meu YouTube. Acho que eu gravei, talvez, mano. Vambora. Não tem jogo. Não clique para iniciar. Cliquei. Nenhum jogo aqui. Opções inúteis por... Não, aqui é sair, velho. Opções inúteis. É, o 1 é bem curtinho. Vou abaixar um pouco. Tá bom assim. Não tem mais nada para a gente mexer, não. Nenhum jogo aqui. Vambora. Narrativa abstrata. Era isso? Estava escrito? Quando esse vídeo aparecer, saia do programa imediatamente para maximizar essas suas chances de corromper o seu autosave. Não, obrigado. Não é como se esse não-jogo tivesse um sistema de dicas. Então, não há motivos para clicar... Tá. Uma dica ali. Não é um jogo, velho. Lembra disso. Narrativa em abismo. Calma. Quem está fazendo essa barulheira? Há alguém aqui. Um minuto, por favor. Ah, onde está o meu discurso? Oh, aqui está. Ah, eu quase esqueci o título. Meu Deus. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Não entre em pânico. A crise financeira, o indéfero, blá, 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 blá. Eu espero que você não esteja desapontado. Não estou desapontado, não. Você ainda pode assistir TV, ir fora, ler um livro. Não, não há um jogo. Mas, apenas entre você e eu. Ainda me perguntando por uma reforma, se você puder. E você sabe, o meu criador tem que comer e alimentar os 12 filhos. E a sua filha, que está morta. Bem, quando ele finalmente encontra um. Desculpa, velho, caiu sem querer, mano. Vou colocar para você. Ai, eu não consigo levantar. Desculpa. Ah, entendi. Meu Deus. Wow, ótimo. Muito legal esse jogo. O que você vai jogar depois disso? Pong? Snake? Candy Saga? O departamento de Liga está fazendo algumas grandes gestões lá. O que você está fazendo é semelhante. Eu não sou um jogo, velho. Eu sou apenas... Um ordinário de screensaver, é só. Quase terminando, mano. Vamos, vamos todos ir, ok? Eu estou indo agora. Tchau. E aí que vem no Biscuita Freem... Isso foi muito bom, velho. Eu nem jogava muito isso quando eu era pequeno. Ó. Aí está... Nossa. Fácil. Bravo, usuário. Eu estou cumprindo virtuamente. Obrigado pelas palmas. Ah, está bem melhor assim. Se isso é o jeito que as coisas vão estar, vamos fazer algo sólido. E se eu clicar aqui, hein? Vou deixar quieto, não vou clicar não, hein? O que é o Bruno? E aí, mano? É o Bruno, e aí, mano? É o Bruno, e aí, mano? É o Bruno, e aí, mano? Ah, não consigo clicar. Não, eu não vou quitar. Não, eu não vou quitar. Ok, eu entendo. Você quer jogar um jogo? Tudo bem. Nós vamos jogar... O que é que a gente vai jogar? Hum... Olá, Rochamboo. Agora, nós vamos ter um ótimo tempo. Nossa, muito divertido o jogo em pouco. Rock, paper, scissor. Rock breaks scissor. Paper covers rock. And scissor cut paper. Ok, eu estou tentando. Aqui é a minha escolha. Agora é o seu turno escolher uma carta. Eu ganho. Que sorte! Ah, ele está roubando, velho. Por que tem durex na sua carta? Cê tá roubando mano, cê tá roubando Ele tá colando com durex o bagulho velho Nossa velho Cê tá roubando velho Eu queria cortar isso aqui Mas não dá Preciso escolher o papel Aqui é o game Olá vumbi tem Ah eu vou espetar o balão hein É por isso que vamos parar agora e você vai sair Feliz de ter jogado um fantástico Brick Breaker E um jogo incrível de Rochambeau Que não foi Brickett Eu já moro em vez de jogar com essa letra metal Fica quieto Fica quieto Vem ai 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 Vou jogar Call of Duty Caraca salvou Vou pegar um resfriado Por que? Não tem nada Olha Não sei Jogar Não bem-vindo Tá Você tá mentindo É verdade Não encaixa Tem um formato diferente E esse livro aqui, mano? Os bagulho vão comigo Do outro lado Ah, mas aqui encaixa Peguei a França O que eu faço com a França agora? Eu faço com a França, mano Hmm, será que o ponteiro abre algo? Ah, consegui Ah, consegui É verdade, no último macabra Eu tenho que voltar Ah, eu tenho uma Ah, eu tenho uma Por que não O que eu faço com isso, velho? Cadê a chave? Eu gastei a chave, né? Toque, toque Incrível imitação de cachorro Calma, eu tenho a França É a França mesmo Espero que seja Eu tenho um mouse Mano, o que que eu vou fazer Com isso, velho? Se eu combinar alguma coisa Não faz sentido Calma, chat Eu sei se vocês devem estar desesperados Ah, entendi Entendi, calma Calma, eu tenho que derrubar a chave dele de novo O que que eu fiz pra derrubar a chave dele? Aí Ah, agora me deixa jogar Ah, então o bagulho era mais pra frente Caraca, velho, um cofre, mano Opa Opa O cara me chamou de nut Igual os meus neurônios, velho Ah, falta mais uma aqui Então deixa eu me mexer, velho Então deixa eu me mexer, velho Ah, calma Ai, calma Ai, eu demorei pra pensar Calma Ah, eu já entendi, já entendi Eu já entendi Mais uma vez só, velho Mais uma vez Bravo Bravo O ram está saturado de novo Não, eu não compro nada Opa Caraca Não tem nada que eu posso usar para me ajudar Apertar o botão, velho Muito ruim, eu não tenho escolha Vamos, 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 vamos Meu Deus Meu Deus Não consigo fazer nada O programa está unloadando E não tem nada que eu posso fazer para parar Você está bem Você me derrubou Diga É muito tempo para unloadar Mano, esse jogo que não é um jogo é muito bom, velho Mano, esse jogo que não é um jogo é muito bom, velho Mano, esse jogo que não é um jogo é muito bom, velho O que? Está voltando? O que? Está voltando? Parece que está se movendo de volta agora O que é isso, velho? Tem que haver uma nova guerra no programa Oh, sim Definitivamente se derrubou Eu me sinto mal para você Não há nada para você fazer Ei, não toque meu papel Ah, eu quero dizer a barra de progresso Aí você vai Muito melhor Carrega Ah, já parou As mãos Não toque nada Eu vou pegar Oh, está carregando Oh, está carregando Eu não desisto Eu não desisto Carregou Carregou O programa vai fechar Por causa de um inesperado uso Programa fechando Programa fechando Meu Deus Programa fechou inesperadamente Por favor, reinicie o computador Meu Deus Winz 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 Zin Whip Música Fotos Reservado Bicheira Proibido Relógio Tartaruga 500 Valor pelo recebo com Prime de 2 meses Velho Valeu, mano Seja bem vindo É nóis É nóis, mano Não tenho nenhum contato no meu Skype, velho Caraca, parece até vida real, mano Calma Seja bem vindo Seja bem vindo Vou clicar nos Vírus Música Criar Administração Smith Traga Nossa Senhora Essa é boa Isso é Boa para dormir Essa é boa para dormir Há um episódio exclusivo de Breaking Gold na TV, e sua consciência está te dizendo que você é uma planta igual a planta. Vá! Por que motivo eu posso virar o bagulho, tá? Entendi. Isso é um abridor de lata, sei lá, velho. Tá, próxima foto. Ih, caraca, velho, eu não sou o céu, bitch, mano. Tá bom. É uma noite. Calma, água e sol igual a planta. Vamos continuar vendo o resto, o que que tem na lixeira? Não consigo abrir, reservado. Não balance. Mas eu quero ver, velho. Não. Super reservado. Ultra reservado. Giga reservado. Mais 18. Meu Deus, vão ser banidos. Miss New York. É uma... Placa-mãe. Tá, entendi. Meu Deus. Tem blur, velho. Nossa senhora, velho. Eles vão ver esse jogo aí. Esse jogo não é um jogo. É isso, velho. Verdade sobre Apolo 11. Olá. Balão... 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 Estou quieta, velho. Estou lendo. Sim. A sua consciência diz que você tem um gato. E ele está frio. Olá. Balão meteorológico. FBI. Verdade sobre a morte de Kennedy. Olá. Devido a um problema técnico, quando eu dei os documentos, infelizmente, foi perdido. Sinto muito. FBI. PS. O atirador foi um balão meteorológico. O que é isso, velho? Verdade sobre Roswell. Olá. Devido a um problema técnico, quando eu dei os documentos, infelizmente, foi perdido. Sinto muito. PS. Ah, sim. Foi um balão meteorológico. Caraca, eu não estou entendendo. Olá. Você não me conhece. Meu nome é similavelmente similar a um programa existente. Eu só queria dizer que essas fotos são escândalos. Eu vou contatar as autoridades de acordo com a classificação deste jogo. Não-game. E eles não são meus. É para um amigo. Eu não, então vamos contar. Ah, tá. Ahn... Proibido. Relógio. Proibido... TARDOM peoples. Agora ferrou, velho. Por que tem um 3 aqui, velho? Não é binário? Por que tem um 3 aqui, velho? Seu consciência está dizendo que você é um bom amigo do ambiente. Você vai mudar sua máquina para salvar a eletricidade e salvar a humanidade. Será que o binário não pode ter um 3? Não, na teoria não. Mano, água. Mano, o que eu faço com isso? Isso aqui eu já peguei, não tem mais nada. Herramienta de programação. Deixa eu ligar para ele. Eu não. Perfil. Profissão. Programa aposentado. Gastos. Árvores, pipas e o número 63. Mano, já viu o número 13? Amor no elevador, quinteto. É quieto, velho. E o seu consciência diz... Shut down, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down, shut down. Número 13. Qual que era o número? 63, né? 13, 63. Tem alguma coisa aqui que eu não vi? Não. 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 Miss Paris. Nossa, tem a Torre Eiffel ali no fundo. Seu consciência está te dizendo que o sol acabou explodiu. Você já quer que espalhe seus últimos 8 minutos em frente de um escritório? Isso seria uma desculpa. Ahn... Worst pinball ever. Mas como é que eu aperto pra jogar? Muito bom em pinball, velho. Ué? Ué? O cara tá roubando, velho. Só porque eu rouba... Isso é melhor. Pronto. Olha quanto ponto eu tô fazendo. Ó. Ganhei. Cheater. O cara me mandou um cheater. Ahn... Senha. Se eu esquecer a senha de administração, digite aí nessa ordem. Descubra o que tem de diferente na minha identidade. Meu número favorito. O celular pessoal da Miss Tokyo. Um aparelho que já foi downloadado. Seu consciência adviesa você restaurar a sua máquina. Use esse tempo para tomar uma vacação de duas semanas. Por que você pode ser instalado? Como ele faz toda semana. Descubra o que tem de diferente na minha identidade. Calma, onde que eu tava, velho? Já me perdi na lixeira. O que tem de diferente na minha identidade? Meu número favorito. Meia três. Será que aquele número três não tem nada a ver, então? O que é esse adeus? O que é esse adeus? É hora de cáitar. Celular pessoal da Miss Tokyo. Não tem다고 impressionado. Acho que tem mais coisa pra gente ir. Minus... Minus Minus Proibido... Esse décimo terceiro é muito suspeito, velho. Odeia bugs e bodes. Mano, eu tenho que fazer alguma coisa com isso daqui, velho. Calma, acho que eu tive uma ideia, tive uma ideia, tive uma ideia. Não sei o que mais dizer. É, fotos. Sol, como é que eu vou pegar o sol, velho? Eu acho que não é isso. Com certeza não é isso. Meu Deus, tira isso, pelo amor de Deus. Tá, o jogo tira sozinho. Identidade... Ah, calma. 31. É isso? Ou 03. É isso? Ou é 03 ou é 31? Qual que era a ordem? 31... Fica quieto, velho. Chupa café quando ele fala. É, eu tô jogando na Steam. Tá, 31 ou 03, não sei. O número favorito dele é 63. Celular da Miss Tokyo. Cadê a Miss Tokyo? Cadê a Miss Tokyo? É... Reservado. Celular? 178. Calma, 36... 363178, é isso? Meu Deus, é muita pasta. 363178. O usuário descobriu meu segredo. Mas... O que ele vai fazer com o sistema de croc? Espero que ele não rompe nada. 2 da manhã. Ah, mas a gente precisa do sol. A gente precisa do sol. Tá. Como é que eu acelero o relógio dele? Relógio? Boa! Agora é água. E agora tá com sol. Cadê? Música... Faixa 3. Música... Cultura árvore de avelã. Hã... A sua consciência sugere que você mantém o seu dedo. E nunca o saiba. Cara, como é que eu vou quebrar? Ah, isso é muito exigente, velho. Puts. Ih, não consigo mais jogar. Eu não tenho mais o troféu também. Caraca, velho. Eu tenho que quebrar ainda, mano. Caraca, que esquilo... Folgado, mano. Hã... Pronto. Vamos ver o que tem no proibido. E... Chave é grande demais. E... Não tem jeito de diminuir. Uh... Eu acho... Zipei a chave. Meu Deus do céu, velho. Talvez eu precise ir pra mais. Não! Eu perdoei você abrir essa folha. Você tem que romper a linha. Não. Você lançou o programa. Isso não é um jogo. Isso não é um jogo. Você deveria sair há anos atrás. Não faça isso. Para! 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 Peguei. Não! O que você fez, usuário? Você acabou lançado um programa fake de novas... ...pós dentro de um sistema operativo de novas. Isso é impossível! O que vai acontecer? Não, eu não acho isso a todo.